É, o Duval, fica rápido. Pega, pega. Um saldo. Eu tenho. Quero um saldo. Ah, eu amei, Alane. Nossa, amei, amei, gostei, hein. Pega um saldo aí, B. Um saldo aí, B. Um saldo aí. Gente, uma já é louca, a outra é pior que a outra. A gente tá sem conflito. Cadê? Meu saldo tá ali embaixo. Aonde? Você viu? A gente tem, Davi. Vai sim. Deu certo, né? Por favor, meu arrebentou. Arrebentou? Meu arrebentou. Eu tô só com esse aí. Pega um outro. Pega o meu bege, Davi. Tem um bege aí, isso. Vai, vai. Cai aí, não é só? Esse aí, tu vai até machucar o pé aí. Tu aguenta ele? Puta-se. E embaixo, Alane. Não vai, não. É aquele branco lá, aquele lá é da Bia também, ó. Aquele lá, Davi, ó. Põe aí. Enfia aqui na coisa. Mais um chido curto. Ah, esse aqui vai dar. Depois eu vou enfiar aqui embaixo. Esse aqui dá. Mas esse também não vai dar. Não entra o pé. Ah, aqui, ó. Deixa eu te fazer. Olha. Ai, eu gosto. Imagina uma roupa assim mesmo pra ir pra um evento. É incrível. Isso aqui é estruturado. É lindo. Olha, olha, gurias. Vai, agora eu... Olha, olha aqui. Ai, tem que pegar uma coisa. Deixa eu pegar essa coisa. Vovó poranga, Brasil do Brasil. Pera aí. Vamos ter, ó. Vamos fazer o quadrotinho, depois vai matar a vovó poranga.